like, ok? Joinha pra cima, yes. Joinha pra baixo, no. Se eu perguntar, você entendeu? Joinha pra cima, se entendeu. Se não entendeu, joinha para baixo. Ok? Ô, tia, eu vou sair da câmera. Porque como a gente tem que ligar a câmera, eu vou ter que sair, porque eu tinha botado pra não permitir ligar a câmera. Vai, saindo. Nós iniciaremos uma nova unidade. Vamos iniciar na página setenta. Setenta. Página setenta. The future of our planet is in our hands. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. por isso que você está vendo uma mão aí praticamente segurando todos os animals. E uma árvore também, né? Segurando todos, não, alguns animals. E segurando uma tree. Ok, Eduarda. então, nós vamos estudar sobre os animais e o nosso planet. Ok? Começando a página setenta e um, aí, wild animals. O que que seria wild? Essa primeira palavra aí, alguém sabe me responder? eu acho que esse é o preferido, não, não sei. Não. Fala e já desliga. Sim. Bianca. Yes. You can say in English. beijo. Sim. You are welcome. Alguém sabe me dizer o que que seria o wild? Quem gostaria de arreglar isso? pela imagem que nós estamos, não, extintos não. Pela imagem que nós estamos vendo aí, vários animais. O que que você poderia dizer? todos os animais conhecer, tia? Não, aí a Yasmin acabou de colocar no chat. Não é doméstico, é o contrário de doméstico. Animais selvagens. 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 Todo mundo ativando o microfone. Gente, vamos comunicar pelo chat que eu consigo ler. Porque o tempo de você ligar o microfone e desligar dá interferência. Posso falar um animal que eu conheço? Tenta digitar pelo chat, Nicola. Pelo chat, Nicola. Eu consigo ler, acompanhar pelo chat. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Do you know any wild animal? Você conhece algum wild animal? Você conhece algum animal selvagem? Você já foi no zoológico para ver algum? Nunca fui no zoológico. Eu já fui bebezinha, mas eu era muito bebezinha, mas eu lembro um pouquinho. Eu já fui no de Belo Horizonte uma vez. Se você conhece, você vai dizer yes. se não, você vai responder no. Se você conhece algum, se você já viu algum, você vai dizer yes. Se você não conhece, você vai dizer no. Eu já vi uma onça cega? Elefant. Eu já vi um epipótamo. coisa, só que não existe mais esse zoológico. I never went to see. Bom, me parece que a... Está travando para mim. do Mato Filhote. Está travando. Coloca no chat, por favor, que eu consigo ler. Nicole, Lion, Lion, Hippo, Leopard, Elephant. Então, vamos lá. Let it be. Oi, Bianca. Está travando demais, está travando tanto que eu não consigo ligar minha câmera e quase nada do meu microfone. Por isso que eu estou pedindo para todos não ligarem o microfone. O meu também está travando todo. O meu também está travando muito. O meu também está travando tanto que eu não consigo abrir o cheque. Você não escuta para o meu. A tia não, é para se pagar quando eu consigo. Se todos começarem a ligar, falar o meu também, o meu também, nós vamos ficar travando o tempo todo. Evitem digitar frases que eu não falei. nós vamos comunicar pelo chat. É melhor. E aí não trava. Não ligue seu microfone para nada. Só pelo chat. Ok? Então, vamos lá. What are they? Quais são eles? Quais são wild animals que você conhece? Alguns já responderam. Eu coloquei algumas opções aqui que eu já vi, que eu conheço. eu já vi o lion, já vi uma zebra, tiger e também snake, que seria a cobra. Eu já vi até fora do zoológico. Eu já vi o snake até fora do zoológico. Já vi o snake até fora do zoológico. O tiger. Tá, Pedro Paulo. Isso tudo aí, Pedro Paulo, você vai ter que colocar em inglês, né? Teacher, eu tenho tanto favor de cobra, mas tanto favor de cobra, porque se eu ver uma cobra, é capaz de desmaiar, tia. Ó, tia, eu também tenho tanto favor de cobra, mas tanto que meu pai fica vendo daqueles porgão, sabe? Que aparece cobra. Olha, eu fico chorando à noite, sabe? Olha, eu pedi para desesperar o som. eu pedi para falar pelo chat. Ronaldo já fez a imagem do snake aí, ó. Laira, a Laira José já fez, foi vários. Então, não precisa de colocar muitos, não. É só um, dois, no máximo três. Ok? Não precisa de colocar muitos na letra B, não. só alguns do Wired Animal. Então, vamos lá, continuando. Nós vamos fazer agora atividade um. Você vai procurar a imagem, atividade um, e o nome de cada animal. Sim, analise. Snake é cobra. snake é cobra. Vocês irão colocar cada animal. Caleb Prudente, você já está colocando, coloque aí no chat. Qual que é seu animal? Seu favorite animal? Eu já fiz todos. Luiz, você consegue digitar no chat? A Yasmin colocou uma coruja. Owl. Consigo. Então, vamos comunicar pelo chat, Luiz. Ok? Wolf. O Caleb colocou wolf. Quem sabe o que é o wolf? Digita aí em português. Leo, que no serão e... Já colocaram, é o lobo, isso mesmo. É o lobo, o wolf. É o lobo. Então, vamos lá. Desculpa falar pelo microfone, porque se eu escrevesse no chat, isso ia ficar muito longe. Eu estou com uma dúvida. Sobrou dois animais do meu aqui. E esse sentado aqui é leoa? Não sei o que que é isso. Ah, tá. Sobrou. Vai sobrar palavras. Exatamente. Nicole, vai sobrar palavras. Esse aí é o leopold. Não é um lion, é o leopold. Ok? Vamos ver se a sua sequência ficou igual o da Tite no quadro virtual. A minha ficou certinha, tia. Confere aí a sua sequência. Impecável. Ô, tia, eu já sei que eu acertei por causa que tem um jogo lá no Roblox que é o Adopt Me e aí tem todos esses pets aí eu já sei qual que é qual. Olá, rapaz. É lógico que eu vejo suas mensagens. Eu nunca vê. Como é que é? A tia nunca vê. Claro que eu leio suas mensagens. Eu estou lendo, eu estou deixando no chat. que eu falei que eu falei é verdade, tia. Quando a gente conhece o Adopt Me a gente sabe o nome de todos os animais. Ah, foi? Ótimo. Verificando. A gente precisa saber também, né? Por causa que... Porque lá, às vezes, a gente chama o ovo... É porque lá, tia, você tem que chocar o ovo, cuidar dele pra ganhar dinheiro. E aí vem um animalzinho. Aí pode vir raro... Fala que ganhou uma hiena e fala em inglês o nome. Então, vamos lá. Vamos para a página 72. Met the pictures to the animals. Mesma coisa. Você vai colocar a letra em cada animal. A letra. Exemplo, letra A é o snake. Então, você vai procurar qual que é o snake e vai colocar a letra A. Letra A. Não, que eu vi que eu tenho imagem de cobra. Agora eu vou sonhar com cobra nessa noite. Nossa, Nicole. Esses snakes aí não estão nem... Nicole, tem uma de cobra na rua, na floresta, em todo lugar. Pra que você vai sonhar com cobra? Minha filha. Eu sonho muito com cobra, gente. Vocês não têm noção. Pode perguntar minha mãe e meu pai. Ela está travando muito. Não é tipo amanhã só a cobra. Gente, deixa desligado o som. Vamos começar pelo... Ô, Bianca Bazzoni, você não está vendo o quadro virtual? 72 no quadro virtual. Bianca, 72 no quadro virtual. É só ir nos participantes e clicar no professor onde que tem um quadrado e a seta. Você não está vendo nada? Nossa, eu estou mostrando todas as imagens do quadro virtual. Vai nos participantes. Procura professor onde que tem um quadrado e uma seta. E clica em cima. Porque aí vai aparecer o quadro virtual pra vocês. Vai aonde que tem todos os participantes. Conseguiu aí? Deixa eu ler o que você está lá. Deixa eu ler. Eu posso te fazer uma pergunta? esse animal aí que eu nunca vi. Tem um animal que eu nunca vi, eu não sei o nome dele. Eu vou te mostrar qual que é. Tem alguns animais aí que não são tão conhecidos. Vamos lá, eu vou ajudar vocês. O primeiro animal aí... Aqui, eu não precisa. Eu estou olhando aqui pra frente. Tem aqui na frente, ó. A resposta de cada um. Beatriz, alguns colegas não conhecem os animais. O primeiro aí, ó. O primeiro animal aí que tem... Como eu não sei? Seria o empala. Eu conheço a cobra aqui, mas nenhum. só o snake? Aham. O primeiro eu não sei o que você não encobra, meu Deus. Não. O snake e o babo. Eu também. Eu já conheço os dois. O Wild Dog, que é o cachorro selvagem, o Wild Dog, que é a letra C. O Wild Dog, dá pra saber qual que é o cachorro selvagem. A tia, pra mim, o cachorro selvagem era pitbull. Ô, Nicole, assim como tem o... É pra mim também. Tem o porco também, tem o cachorro. Tia, lá na rua da minha avó, tipo, eu fiquei de férias, eu fiquei lá, porque minha mãe e meu pai já trabalham, né? Aí, eu fiquei... Ô, Luísa! Eu ficava com tanto medo, que tinha dois pitbulls que passavam lá todo dia, assim, Elia. Meu Deus. Vamos ver quem conseguiu acertar. Por enquanto, gente, não é o que faz correto. Isso aqui é o jogo de tentativas mesmo, porque a tia está só introduzindo a unidade. Nós vamos aprender depois. vamos lá, vamos ver se a sua sequência ficou dessa forma. Acertei. Vamos ver se a sua sequência ficou dessa forma. Confere aí. Pedro Paulo colocou no chat aí pra nós. Certa é com C. Bianca deixou o like dela aí. Bianca Sardinha deixou o like dela aí. Tia, eu acertei todos. Tia, você está vendo minha câmera? Eu estou vendo a câmera. Nossa, eu só errei dois porque eu troquei a B com a B. Vamos deixar pelo chat para não travar. Agora, vocês irão listen. O que é listen? Irão escutar. Ouvir. Mas antes de escutar, nós vamos responder a letra A. Where is the gang? Gang é a turma. No caso, essa turma de animais aí, de onde que eles são? De qual, em qual, geralmente, em qual lugar que nós encontramos esses animais? Gang não é ganga, não, é turma. Posso falar, Tia? Eu acho que eu já sei. A gente já respondeu no forest, na floresta. Está correto? zoológico. Eu coloquei na selva, tia. Manoel, você está falando que não pode falar pelo microfone, mas você mesmo fala, né? Não, ela pediu muito a chamada, quase não estou conseguindo escutar. Ah, eu coloquei a opção é de zoo, no zoológico. Mas você pode colocar Savannah, Éfrica, pode ser também. É porque não você fala É porque eu achei que era do safari porque tem esses mesmos animais no ovo do safari do adoro. Ah, também é outra opção. Na realidade não tem muita resposta. Oi, a gente no adoro. Oi, Alice. Não. É porque Nicole, esse ovo já fazia muito tempo, mas ele já foi embora. Vamos continuar, então? Agora vocês irão prestar atenção no que eu vou ler. E aí, à medida que eu falar o animal, você vai colocar o número. Ok? À medida que eu falar o animal, vocês vão colocar o número. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Posso falar? Ótimo. Pode. One. Eu vou ver dessa cobra, meu Deus. One. Giraffe. One. Giraffe. One. Giraffe. Eu já marquei. Nicole, deixa desligando para não travar. Quem perdeu, depois eu volto. Two. Elephant. Two. Elephant. Two. Elephant. Three. Rhinoceros. Three. Rhinoceros. Three. Rhinoceros. Four. Lion. Four. Lion. Four. Lion. Five. Snake. Five. Snake. Snake. Repetindo. One. Giraffe. One. Giraffe. Two. Elephant. Two. Elephant. Three. Rhinoceros. Three. Rhinoceros. Rhinoceros. Four. Lion. Five. Snake. Five. Snake. Seguência ficou. Five. Three. Two. One. Four. Acertou? Sim. Seguência ficou aí, ó. Five. Three. Two. One. Four. Página 73. Ótimo. Bom, vou ler ainda. O que vai levar para o picnic? O Billy Boy, ele vai levar algumas coisas para o picnic. Então, vamos lá? Vou ler a conversa dele. Let's make a picnic here. I have some sandwiches and some juice. Sandwiches and some juice. Sandwiches and some juice. Sandwiches and juice. Então, vai marcar o sandwich e o juice. Continuando aí. I have some fruit. Vou falar as frutas, hein? Bananas, apples, peats, oranges. Bananas, apples, peats, oranges. Vamos ver se a sua sequência ficou essa. Sandwich, marcando aqui no quadro virtual. Qualcomm? Juice. Bananas. Apples. Peach. Peach, lembrando que é o pêssego, né? Do Mario lá, ó. O game do Mario tem a princess peach. E por último, Orange. Confere a sua sequência. Se ficou dessa forma, Pedro Paulo já disse que acertou. Ronaldo também. E agora... Ótimo. Perfect. Davi também. Nicole também. Agora, as próximas perguntas são pessoais. Do you like to go to the zoo? Você gosta de ir ao zoológico? Se for sim, vai dizer yes, I do. Tia, eu não sei nem como é que eu vou responder essa pergunta. Porque eu só fui uma vez e eu não lembro. Então eu lembro que eu vi crocodilo. Que é minha mãe de tudo. Então vê se você vai gostar. Você acha que você gostaria? Eu gosto. Eu acho que sim, Tia. Eu nunca fui no zoológico. Em nenhum lugar. Você nunca foi no zoológico. Quem nunca foi, você vai colocar se você talvez gostaria. Letra E. Which animals do you like to see at the zoo? Qual é o animal que você gostaria de ver no zoológico? Aí a sua resposta vai estar assim. Eu já vi. I like to see. Eu gostaria de ver. I like to see the. Aí no lugar dos três pontinhos você vai colocar. O Caleb já colocou o urso aí. E aí você coloca o nome do animal que você gostaria de ver. Ô Tia, eu já vi um pinguim de perto. Ah é? Que bacana. Eu vi o hipopótamo. Do zoológico. Ele fica em uma área toda resfriada. Eu já toquei em uma área toda resfriada. Ele está com os peixes mortos. Tinha. Sabe o que eu também já vi? Só que ele ficou com medo da gente. Eu achei muito estranho. E quando eu fui no zoológico, eu vi um novinho. Só que ele era bem novinho, sabe? Ele não sabia atacar. Aí ele ficava se escondendo da gente. Era muito fofinho. Bacana. Então aí você vai colocar qual que você gostaria de ver na letra E. No lugar dos três pontinhos aí. E por último. Why do you like to see these animals? Por que que você gostaria de ver? Porque é muito grande. Lembrando que se a pergunta é why, a resposta vai ser o quê? Why? Se a pergunta é why, big cows, isso mesmo, Eduard. Big cows. Because they are, porque eles são beautiful, because they are pretty, because they are dangerous, perigoso. Colocar big cows, they are big. Big, pode ser. Ou wild, porque eles são selvagens. Because they are wild. Teacher, eu coloquei big, né? Eu coloquei big e até maior. Agora, vocês irão parar e vai pegar o caderno de inglês. Porque agora é anotação no caderno. Teacher, espera um pouquinho que eu vou pegar meu caderno. Ele está acabando. Três respostas. Pode, Manu, pode falar no microfone. Ô, Nicole, por favor, eu vou ter que te remover. Porque você está deixando seu microfone muito ligado. Fala, Manu. É que, eu lembro, eu só lembro que eu vi alguns animais, porque minha mãe me contou. Porque eu era bem pequenininha quando eu fui lá em Belo Horizonte. Porque meu tio, ele ainda trabalhava muito lá. Aí, agora, ele vai se mudar para cá, porque ele está nas eleições para presidente. Mas isso não vem a casa. Aí, minha mãe me disse que eu vi muitos dos animais. Um animal que eu quero muito ver é a girafa. De novo. De novo, não é verdade. Ó, tia, eu fui no zoológico. O que nós estamos falando de zoológico? Aproveitem a oportunidade, quando acabar o coronavírus, ou a vacina sair, no caso. Vai demorar muito, não pode? Vai não. Na Rússia, a tia estava lendo uma reportagem em inglês. Na Rússia, eles já estão bem adiantados. Na Rússia, até chegar para cá, eu tenho um mapa em casa aqui, do meu lado. Vai demorar muito, você tem noção? Tenho não, é só o Brasil tem dinheiro para comprar. Ah, então, isso é o que eu gosto. Tia, eu coloquei assim. Porque eles são muito bonitos. Ai, muito bom. Porque eles são muito bonitos. Muito fofo. Muito bem. Muito bom. Excelente. Muito obrigada. Você está bem-vindo. Bom, vou explicar agora uma nova matéria no caderno. Todos já pegaram o caderno? Tudo que eu mostrar no quadro virtual deverá ser escrito no caderno. Então, você vai colocar o inglês e o date. O inglês e a data. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vou falar sobre superlativos. O que é superlativos? Não sei. Superlativos. Vou explicar. Superlativos são palavras que nós aumentamos o sentido dela. Como assim, Tia? Eu quero falar que a pessoa é maior. Ela é bem grande. Ela é a mais alta da sala. Ou quero dizer que ele é o mais baixo da sala. Eu quero aumentar. Eu quero super relatar essa palavra. Eu quero aumentar. No inglês, para usar isso, eu tenho uma fórmula. Eu adiciono EST. Então, está escrito aqui, ó. Em adjetivos... É para escrever isso no caderno? Utilizamos apenas a fórmula. Sim, senhora, Nicole. Sim, senhora. E aí, o primeiro exemplo que eu vou dar... Oi? Eu não estou... Sério, Tia. É para escrever no caderno. Eu não estou conseguindo ver. Tipo, está travando muito. Você não consegue ver ou você não consegue escutar? Para mim, não está travando nada. Tia, escutar eu consigo, mas sai um pouco travando. E ver trava mais ainda. Mas ver que eu estou falando, o quadro está parado. É um quadro virtual. Ele não está em movimento. Ele está parado. Mas o que você está falando? Eu não estou entendendo. Então, está travando a fala? Está travando. Tipo, em guarda, Nicole, ela está com a câmera ligada. Mas ela está, tipo, congelada. E quando você fala, parece que você fala, tipo, parada, sabe? Para mim, também fica isso, Bianca. Então, eu desliguei minha câmera para ver se melhora. Vou fazer o seguinte. Desligue aqui se a câmera para você está desligada. Desligue a câmera, por favor. Eu vou ajudar vocês. Vou permitir desligarem a câmera. Porque agora vocês vão ter que só copiar o que eu estou mostrando no quadro. Todos desliguem a câmera. Todos desliguem as câmeras, por favor. Ó, Luiz Gustavo, desligar a câmera, não é só... Tá. Desligar, não. Não é só o fácil. Né? Ô, Nicole, desliga o seu áudio. Se você aprender a olhar, né? Deixa o boletim, Nicole. Eu acho que... Bom... A palavra tall significa alto. Se eu quero dizer que a pessoa é mais alta, eu vou falar tallest. Tallest. Tall significa alto. Se eu quero dizer que alguém é mais alto, eu vou dizer tallest. Um exemplo. Susan is tall. A Susan, ela é alta. Susan é alta. Eu quero dizer que ela é a mais alta da família. Eu vou falar... Susan is the tallest girl in her family. Susan is the tallest girl in her family. Então, tallest significa mais alta. É a garota mais alta na família dela. Bom, explicando aí sobre tall e tallest. Alto e mais alto. Deu pra entender? Copiei no chat. Deu pra entender? Sim. Gente, é no chat. É pra desligar a câmera, Isabelle. E é pra falar no chat, Luiz Gustavo. Você também falou pelo microfone, Júlia. Para de trestar, três, dois. Vou repetir, Pedro Paulo. Então, a palavra, o adjetivo, adjetivo são as palavras que nós usamos para caracterizar alguém ou alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo da palavra tall. Tall significa alto. Eu quero dizer que alguém é mais alto. Eu vou acrescentar EST. Que ficaria tallest. A primeira frase está assim. Susan is tall. A Susan é alta. A segunda frase diz assim. Susan is the tallest girl in her family. A Susan é a garota mais alta na família dela. Então, toda vez que eu quero dizer que algo é muito grande, é muito maior, eu quero acrescentar, eu quero aumentar, eu uso EST na palavra em inglês. Então, copie aí no caderno, por favor. Eu já copiei. Não liguem os microfones. Bianca Bazzoni melhorou para você? Se você fez um joinha, é porque você entendeu e melhorou. Sim, você melhorou muito. Ok, ótimo. A Júlia também, me parece que a Júlia estava com dificuldade. Melhorou para você, Júlia? Sim, eu estava trabalhando muito antes. Ótimo. Se melhorou, ótimo. Eu não vou ficar com muito tempo, que só falta sete minutos para a aula acabar. Eu vou explicar a matéria. Quem não conseguiu copiar, depois eu vou deixar lá na plataforma para você copiar no caderno, ok? Quem já acabou, ótimo. Porque aí você não vai ter que copiar nada. Continuando a explicação aí, existem algumas regras, ok? Eu não decinei de copiar. Aí depois eu deixo lá na plataforma. Existem algumas regras... Eu escrevo no chat, se quiser. Existem algumas regras... Existem algumas regras, repetindo aqui, que se a palavra, se o adjetivo termina em Y, ele sofre alteração. Como assim, teacher? Se a palavra happy, que significa feliz... Eu quero dizer que a pessoa está muitíssimo feliz. Está muito feliz. O que que sofre alteração? O Y, ele é cortado e ele é substituído pela vogal I e acrescenta o EST. Um exemplo na frase. Um exemplo na frase. Luke was happy. O Luca era feliz. Ele era feliz. E aí, agora eu quero dizer que ele era o garoto mais feliz da festa. Então, eu vou dizer... Luke was the happiest boy of the party. Então, o Luke, ele era o garoto mais feliz da festa. Esse mais feliz é escrito pela palavra happiest. Deu para entender quando a palavra termina em Y? É só tirar o Y, acrescentar I e adicionar EST. Ok? Deu para entender? Sim, teacher. Luiz, não precisa mais digitar que eu já consegui aqui. Eu retorno depois, gente. Eu coloco lá no chat. Eu estou me digitando porque eu estou copiando. Vou deixar mais um tempo para vocês escreverem. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar esses slides lá na... Já que eu vou deixar mais um tempo, volta na anterior um pouquinho. Tipo, um minuto. Mas, e quem está escrevendo essa? Eu já terminei de copiar as duas. Tem que escrever. Não é limpo, volta um pouquinho só. Pode escrever, eu estou terminando. Se eu vou mandar, teacher. Se eu vou mandar, deixa eu explicar tudo que eu deixo lá na plataforma. Que aí fica como dever de casa. Para vocês copiarem. Então, teacher, é isso que eu ia falar. Deixa eu terminar de explicar que só falta três minutos. E, por último, se a palavra é CVC, consoante, vogal, consoante. Se o adjetivo, ele for adjetivo curto e ele for monossílabo, o que que acontece? A palavra FAT, que significa gordo. Eu quero dizer que aquele cachorro é mais gordo. Eu vou duplicar a última consoante. Está vendo que está de vermelho? O outro T. E vou adicionar EST. Então, um exemplo na frase. Um exemplo na frase. O Golden é um cachorro gordo. Eu quero dizer que ele é o mais gordo. Então, eu vou dizer. O Golden é o mais gordo. Até aí deu para entender? Sim ou não? Sim. Entre o mais gordo e o mais gordo, alto e mais alto. Deu? Ótimo. Porque o inglês, eu não uso mais, igual eu uso no português. Mais alto. Eu uso mudando a palavra. Nicole, eu acabei de escrever a primeira. Dá para você corrigir já. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esses slides disponíveis lá na plataforma. Ok? Vou deixar. Que horas que eles vão ficar disponíveis? Enquanto você está comendo aí, agora você vai lanchar, ao retornar ele já vai estar disponível. E aí você vai poder confiar como dever. Tchau, obrigada. Tá bom? Tá bom? E aí vai ser homework ele e a páginas 73 e 74. 73. Eu vou deixar o final na última linha. Ok? Falta um minuto. É o tempo de você sair para lanchar. E aí na próxima aula eu deixarei tudo disponível. Então vai ficar para homework. Richard, enquanto vai deixando aí, deixa aí fazendo favor um pouquinho. Eu também estou terminando. Calma. Eu falei. Vitória. Aham? Eu falei do Pedro Paulo. Eu tirei foto. Você quer que eu te mando? Não, mas é que agora eu tenho aqui. Você está aqui, ó. Não precisa me mandar, não. Você conseguiu fazer esse primeiro, Nicole? Yes. Ô, tia, eu já coloquei o da Nicole. Coloca o FAT. Eu copiei para todo mundo. Ali no... Ô, tia, só falta uma linha. Esse aí não tem nem não, teacher. Espera aí. Você consegue tirar um print? Vou tirar agora. Boa ideia. Eu vou pegar meu tablet aqui para mim tirar foto. Vai na outra que eu vou tirar uma foto. Vai na outra, rapidão. Vou tirar uma foto. Espera que eu vou ir na terceira. Mãe, cadê o celular? Vou tirar um pouco. Já tirou o print, Nicole? Teacher, volta na primeira para mim tirar uma foto. Tia, para aí. Então, vamos. Primeira. Tia, coloca na última para mim tirar uma foto. Eu vou tirar. Calma aí um pouquinho. Primeira. Segunda. Já foi. Segunda. Terceira. Não, essa é a segunda. O segundo slide. Então, pode ir para a terceira, se você quiser. Agora, terceira, Luiz, para você e para todos. Vou deixar também disponível. Obrigada. Para vocês copiarem no caderno. Mas vocês entenderam a explicação? Sim. Ótimo. E o último agora, que é finalizar a página 73. E a 74. Como dever. Ok? Tia, coloca no segundo para mim, fazendo favor. Agora, você vai ter que comer. Você vai tirar foto? O segundo é esse. Capitão. Agora é a hora de lanchar. Tia, não pode tomar mais o tempo de vocês, porque vocês vão lanchar. Isso aí vai ser para dever, ok? Ah, Tia. Obrigada. Estou saindo. Bye, bye. Vamos lanchar. Tia, eu vou te copiar para você, Lu. Tchau, Tia. Vou deixar na plataforma, hein? Tchau, Tia. Já que escreve para você.